Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 10 de Química Geral, onde eu vou trazer para vocês as forças intermoleculares. O que são essas forças intermoleculares? São as forças, as atrações que ocorrem entre as moléculas e moléculas, se a gente lembrar lá, são os compostos formados através das ligações covalentes. Então a gente esquece aí ligações iônicas, ligações metálicas, a gente está falando de compostos transformados através de ligações covalentes, ok? Então para a gente entender como que ocorre essas forças intermoleculares no nosso dia a dia, vamos trazer um pouquinho da nossa cozinha, tá? A remoção de odores na geladeira, por exemplo, na geladeira. Vocês já devem ter sentido aquele cheiro, aquele odor desagradável que às vezes pode ocorrer na geladeira, né? Por ter algum pote aberto, alguma coisa que ficou ali, que estragou, né? Mesmo você removendo o alimento que causou o odor e fazendo uma limpeza, será que sai esse cheiro ruim? Será que mesmo com essa limpeza a gente consegue remover esse odor desagradável? Será que eu não preciso colocar algo a mais na minha geladeira? E aí eu estou falando daquelas receitinhas caseiras, que se a gente pesquisar ali na internet, vem aquelas receitas caseiras, já adicionar alguma coisa na geladeira para que remova esse odor. Como que será que ocorre essa remoção? A gente vai ver a aula de hoje e no final vou responder essa questão para vocês. Enquanto isso, vocês podem ir perguntando para os pais, para os avós, como que eles fazem para remover esse cheiro desagradável da nossa geladeira. Então, como eu falei, as ligações intermoleculares ou forças intermoleculares são as formas onde as moléculas, então, de os compostos formados através de ligações covalentes interagem entre si. Eu já tenho o meu composto formado, a minha molécula de água, a minha molécula de metano formado, mas como que ocorre entre as moléculas essa interação? Existem algumas interações mais importantes, as principais, que nós temos o dipolo induzido, também chamado de forças de London ou forças fracas de Van der Waals, o dipolo-dipolo ou dipolo permanente, as ligações de hidrogênio, que quem estudou alguns anos atrás, já terminou o ensino médio alguns anos atrás, pode ter visto como pontes de hidrogênio. Hoje a gente chama de ligações de hidrogênio, mas são as mesmas. E aí é um dipolo. Então, contextualizando um pouquinho de onde surgiu essas interações, essas forças. Lá em 1873, o Van der Waals, que alguém já deve ter visto aí nos nossos estudos, algumas teorias de Van der Waals, ele propôs que as moléculas poderiam interagir de forma diferente uma com as outras. Essas interações diferentes, elas exercem uma grande influência, tanto no ponto de ebulição, quanto no ponto de fusão das substâncias em geral. E também define o estado físico da matéria. Essas forças podem definir se a matéria vai estar em estado sólido, em estado gasoso ou em estado líquido. O Van der Waals, ele era um físico e que por essa e várias outras teorias, várias outras constatações científicas, ele ganhou o prêmio Nobel. Olha a importância desse físico lá em 1910, ele é holandês, ele ganhou o prêmio Nobel de Física, certo? Aqui está uma imagem do Van der Waals. Então, iniciando com a dipolo induzido. Como que funciona a dipolo induzido? A dipolo induzido, ela ocorre entre moléculas apolares e isso é super importante a gente grifar esse apolar, porque apolar, se são moléculas apolares, elas não têm o polo, o polo positivo e o polo negativo. Por isso o nome de dipolo induzido, porque lá nas colisões entre as partículas, entre as moléculas, ocorre a repelha os elétrons da minha partícula e acaba ocorrendo a formação de um polo negativo e um polo positivo, só que isso é em milésimos de segundo, só que ocorrem várias colisões. Então, vai formar vários dipolos durante, muitas vezes, ocorrendo então essa formação dos dois dipolos, tá? Ele é criado entre as moléculas. Os elétrons de uma molécula, ele desloca os elétrons da outra, criando assim esse polo negativo de um lado e o polo positivo do outro, tá? O que é repassado de uma molécula para outra. Como esses polos, eles foram criados, eles não estão ali porque são moléculas apolares, então a gente chama de dipolo induzido e eles são interações fracas, tá? Por isso que ela também leva esse nome de interações fracas de Van der Waals ou de baixa intensidade. Ela ocorre principalmente em substâncias simples e em compostos orgânicos, tá? Como o metano, os hidrocarbonetos. Já o dipolo de dipolo vai acontecer em moléculas polares. Então, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo, tá? Que é simbolizado por essa letrinha grega, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é simbolizado por essa letra grega. Polo positivo e um polo negativo. Ocorre quando o lado parcial negativo de uma molécula interage com o lado parcial positivo da outra molécula. Então, eu tenho dois HCl, duas moléculas de HCl e o hidrogênio de uma molécula vai interagir com o cloro da outra molécula, porque o hidrogênio é o polo positivo e o cloro é o polo negativo. Como os polos já existem, essa força intermolecular do dipolo permanente ou dipolo-dipolo, tanto faz, traz essas duas nomenclaturas, é de maior intensidade do que a dipolo-induzida. Ela é mais forte do que a dipolo-induzida, ou seja, é mais difícil de ser quebrada. Aqui traz uma simbologia interessante, um jeito de demonstrar essa dipolo-dipolo, porque aqui é como se eu tivesse várias moléculas, cada um desses ovais aqui são uma molécula. Então, eu tenho o polo negativo de uma, o polo positivo de outra. O polo negativo de uma vai reagir com o polo positivo da outra, o polo positivo reage com o polo negativo, então é a interação entre várias moléculas do HCl, por exemplo. Por isso, intermolecular. Já as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, é uma atração intermolecular na qual um átomo de hidrogênio, ele vai interagir, vai ser atraído por um átomo muito eletronegativo. Então, ela vai ocorrer também entre moléculas polares, mas vai ser entre o flúor, o oxigênio e o nitrogênio com o hidrogênio. Por quê? Porque esses três elementos, o flúor, simbolizado pela letra F, o oxigênio, que tem o símbolo do elemento químico O, e o nitrogênio, que é o N de símbolo, são os elementos com maior eletronegatividade na tabela periódica. Então, essa diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e eles é muito grande, o que torna essa interação mais difícil de ser rompida, ela se torna mais forte. Aí acontece com o HF, a água, a amônia, essas moléculas que acabam tendo essas ligações além de hidrogênio. Também, não menos importante, mas o íon dipolo. O que seria essa interação íon dipolo? É quando eu tenho um composto iônico, ou seja, eu tenho íons, eu vou ter uma molécula polar que vai apresentar a par de elétrons não ligantes. Então, ela vai ter um íon cátion e vai ter um íon ânion, através de uma ligação iônica, na solução. Ela é a mais forte de todas as interações, de todas essas que eu fui falando, a mais fraca é o dipolo induzido e a mais forte é o íon dipolo. Esse íon que está presente na solução, ele vai ser rodeado pelas moléculas da água. A molécula da água é o principal dipolo, quando a gente fala de íon dipolo, normalmente aparece a água como esse dipolo. Então, a carga parcial do oxigênio da minha água, que é o dipolo negativo, ele vai ser atraído pelo cátion, que vai ser como se fosse o polo positivo. E as cargas parciais positivas do hidrogênio são repelidas e aí vão ser atraídas pelo ânion. Então, acontecem essas interações aí. Alguma parte da molécula, o cátion vai ser atraído pelo oxigênio e os ânions vão ser atraídos pelo hidrogênio. Aí aqui traz a simbologia do cátion, atraindo o negativo, pode ver que está sempre ligado no rosinha, que é o negativo, e o ânion atraído pelo roxo, que é o positivo. Então, falamos das intermoleculares, mas como isso está relacionado com a remoção de odores da nossa geladeira? Remoção de odores de qualquer forma, não só da geladeira. Eu trouxe o exemplo da geladeira, porque além de ser desagradável, ela é comum de acontecer. É comum a gente chegar na casa de alguém e a geladeira está com cheirinho, ou na nossa casa também. Então, por isso esse exemplo. Mas também qualquer remoção ocorre desse jeito. Porque você já deve ter ouvido falar da gente adicionar o carvão ativado. O que é esse carvão ativado e o que acontece com esse carvão quando eu adiciono um pouquinho de carvão na geladeira para remover? O carvão é um material que é rico em carbono, em teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis. O que são compostos voláteis? São aqueles compostos característicos por cheiros. Não só cheiro ruim, mas o cheiro bom também. Os perfumes, os óleos essenciais são compostos voláteis. Então, para remover esse odor, é adicionado carvão porque ele trabalha com a adsorção. Ele adsorve o odor por meio de interações do tipo intermoleculares de pólo induzido. Entre o carvão, que é considerado o adsorvente, e esse composto que eu vou remover, o composto volátil, que é o adsorvato, porque ele é a substância que vai ser adsorvida pelo carvão ativado. Então, se vocês pesquisarem na internet como remover odores, vai aparecer, entre várias opções, o carvão ativado e ocorre através das interações intermoleculares. Ok? Então, a gente vê isso no nosso dia a dia e muitas vezes nem sabe o que está ocorrendo. E no Enem, como que a gente enxerga isso? Como que caem essas interações intermoleculares no Enem e nos vestibulares, tá? Quando a gente vê lá a química geral nos vestibulares e no Enem, sempre tem forças intermoleculares, essas atrações intermoleculares, tá? Elas são apresentadas da forma bem conceitual, tá? É bem o conceito. O que eu preciso saber? Quais substâncias vão ocorrer determinadas interações e o que é aquela interação, tá? Então, essa questão do Enem de 2020 traz o seguinte. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água ao passo que o óleo não se dissolve. E aqui traz a estrutura molecular ali, ó, da água, até sendo fiel a sua geometria, né? E traz a estrutura da água, do açúcar, desculpa, do açúcar. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominante por meio da formação de, e aí traz ligação iônica, ligação covalente, interações, ligação de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Então, duas coisas que são super importantes. Eu tenho a água, que é uma molécula polar, e o açúcar também é uma molécula polar, tá? Então, a água é uma substância polar. A ligação entre o oxigênio com o hidrogênio tem aquela questão da grande diferença de eletronegatividade, que a gente viu lá nas ligações de hidrogênio. E outra questão muito importante que a gente tem que saber é que quando eu apresento uma substância, aqui, ó, tem a estrutura do açúcar, que tem vários grupos hidroxila, que é este OH, são as hidroxilas lá dos compostos orgânicos, eu estou falando de ligações de hidrogênio. Então, se eu tenho uma substância com hidroxila e eu tenho a água, que é uma substância muito polar, eu vou ter uma interação de ligações de hidrogênio, tá? Essas interações de grupos de moléculas diferentes, interagindo com o hidrogênio da molécula da água e o oxigênio de outra molécula, é uma interação, é uma ligação de hidrogênio, tá? Então, a opção mais interessante é a ligação de hidrogênio, essa questão é a alternativa D. Já em outra questão, traz o seguinte, as partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam, propiciam, desculpa, a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, que é simbolizado aqui pelo HX, um ácido genérico, com a base amônia, né? O NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio. Então, que é simbolizado pelo NH4X, aí seria um sal genérico, de acordo com a equação genérica. Aí traz a equação química da reação ali entre os ácidos e a base, formando o sal. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por ligações iônicas, interações de polo-tipolo, interações de polo-induzido, interações íon-tipolo ou ligações covalentes. Então, aqui eu sei que está formando um sal. O que são os sais? Se lembrar lá das ligações químicas, a química tem essa questão, a gente tem que estar sempre lembrando de outros conteúdos, né? Ligações químicas, qual ligação forma um sal? O sal é um composto iônico, ele forma através de uma ligação iônica, onde eu vou ter um cátion e um ânion, certo? Então, aqui eu já trouxe a simbologia deles, o meu cátion e o meu ânion. E o que ocorre dessa interação com as moléculas de vapor? Porque é a formação das nuvens, né? Então, esse sal, ele vai agregar as moléculas de vapor, né? Aqui é o vapor de água e vai formar a nuvem aí até precipitar e formar chuva. Então, o que acontece com esse sal para juntar com as moléculas de água, de vapor? O polo negativo da água, que é o oxigênio, vai se ligar com o cátion do meu sal. Aqui está simbolizado pelo vermelho, tá? Já o ânion, que é genérico, que é um X, né? Ele vai interagir com o polo positivo, que são os hidrogênios. Então, vão ter moléculas que vão ser atraídas pelo hidrogênio e vão ter moléculas que vão ser atraídas pelo oxigênio. Essa interação de atrair uma pelo hidrogênio, atrair outra molécula pelo oxigênio, sendo um íon que vai atrair um dipolo, como é que é o nome dessa interação? Então, vamos por tentativa, né? São ligações iônicas que acontecem? Não, não, eu já tenho o meu sal. Não está falando em troca de elétrons, em compartilhamento de elétrons, não, né? Não há troca. Então, não são ligações iônicas. São ligações dipolo e dipolo? Essas ligações, elas só acontecem com substâncias covalentes, né? Então, é uma substância iônica, então não é um dipolo e dipolo. São interações dipolo induzido, ocorrem entre moléculas apolares, o que também não é o caso. Porque a água é uma molécula polar, né? Muito polar, então não é interação dipolo e dipolo induzido. São interações íons dipolo, sendo dipolo a água? Sim, né, gente? É interação íon-dipolo. Por quê? Porque ela está interagindo com o dipolo da água, que eu tenho dipolo negativo, e o dipolo positivo, certo? E ligações covalentes, só para descartar essa questão, ela não há compartilhamento de elétrons. Não fala de troca de elétrons, né? Fala de interação íon-dipolo, né? Da atração do sal, que é um composto iônico, com as moléculas do dipolo da água. Certo? Então, a alternativa D. Continuando as questões. Essa questão, quando a gente vai pesquisar questões do Enem, que caem forças intermoleculares, ela é a mais famosa. E como ela é famosa, eu não podia deixar de passar ela, né? Como que funciona? A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes humectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. E aí traz as duas estruturas, né? Da glicerina e do polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes humectantes. Aí tem na glicerina, as hidroxilas. E no polietileno glicol também temos hidroxila nas extremidades, com a umidade contida no ambiente por meio de ligações iônicas, forças de London, que é o dipolo induzido, ligações covalentes, forças de dipolo e dipolo ou ligações de hidrogênio. A gente está dizendo nesse textinho aqui exatamente o que está ocorrendo. Se ler somente essa parte, não precisa nem analisar as estruturas, tá? Se eu não conseguir interpretar as estruturas, mas eu li essa parte, eu consigo resolver. Porque está dizendo que está ocorrendo a interação. Se é uma interação, não são essas ligações, né? Iônica nem covalente. É uma interação do tipo grupo hidroxila com a umidade contida no ambiente. O que é a umidade contida no ambiente? É vapor d'água, né? É água. Então, hidroxila e água que é polar, qual é o tipo de ligação que faz? A substância com hidroxila e água faz ligações de hidrogênio. Então, bem fácil essa de responder. Só tinha que entender o conceito, o contexto da ligação de hidrogênio. Então, para saber responder essas questões que a gente respondeu super rápido, tem que saber o conceito delas, das ligações. E quais moléculas que fazem essas interações, né? Se são moléculas polares, se são moléculas apolares. Porque as forças intermoleculares, elas estão fortemente ligadas com a polaridade das moléculas. Aí, aqui eu trouxe um resumo, porque esse resumo vocês podem até tirar um print, aí tirar uma fotinho, porque é super importante, tá? Por quê? O tipo de interação e ocorre entre o íon de polo, que é a mais intensa, mais forte, tá? Eu consigo visualizar ali pela flecha, ela é a mais intensa. Ela ocorre entre um íon, tá? Então, tem que ter um composto formado a partir de uma ligação iônica e um composto polar, normalmente é a água, tá? Até porque o nosso solvente universal, ela acaba aparecendo em várias situações do cotidiano e é onde traz as questões de ligações intermoleculares. São essas questões bem do cotidiano. A pele, né? A questão de hidratação da pele, de remoção de odores, tá? Esse exemplo da remoção de odores, ele foi também uma questão de Enem há alguns anos atrás, não é nem mais antigo, tá? As ligações de hidrogênio, também conhecidas como ponte de hidrogênio. Acontece entre o hidrogênio e elementos fortemente eletronegativos, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, tá? Em função dessa grande diferença de eletronegatividade entre eles, ela também é uma interação bem forte, tá? Só não tão forte quanto o íon dipolo, mas é bem forte. As interações dipolo e dipolo, também conhecida como dipolo permanente, tá? Ocorre entre moléculas polares, tá? Polar e polar. Aí, claro, a gente tem que desconsiderar as que possuem hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Porque aí são ligações de hidrogênio. E as inter... Dipolo induzido e dipolo induzido, que também é chamado de dipolo instantâneo e forças de London ou forças fracas de Van der Waals, tá? Que aí sim ocorre entre moléculas apolares, que quando elas se chocam lá nas interações das moléculas, elas acabam formando, né? Induzindo essa formação dos dipolos muito rápido, mas ocorre várias vezes. E aí por isso que leva esse nome de dipolo induzido e por isso também que ela é uma interação mais fraca, tá? Em função de ser muito rápida essa indução e dele não existir, né? De não ser um dipolo permanente. Ok? Tudo isso são as forças de Van der Waals. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês de alguma forma a entender melhor essas forças intermoleculares, né? As atrações que ocorrem entre as moléculas, tá? Que são formadas através dos compostos das ligações covalentes, tá? E obrigada. Partiu passar. Tchau, tchau.